A minha casa é a coisa mais aleatória do mundo, ó, na hora do almoço tem gente cortando o cabelo perto da piscina, fumando narguile, aí você olha pra lá, ó, tem gente enterrando uma moto, ó, olha lá, tá vindo chuva, tem uma casa mais estranha que essa, mano, era pra, tipo assim, todo mundo tá no almoço agora, tá ligado, almoçando, gostoso, deles, então lá, ó, enterrando uma moto, cortando o cabelo, fumando narguile, vamos lá pra entender esse lugar. Olha aqui, gente, acabei de ver aqui do lado do meu quarto, tem um ninho de ventivir aqui, ó, os filhotes que tá lá dentro, ó, olha se eu filmo, tá vendo lá, os filhotes que tá lá, ó, eu sempre perguntei que bolinha que era essa daí, e aí eu acho que os ventivir, se apossou, e tão aí, aí nessa arvezinha aí, chama do filhotinho. Por que choras, Brad e Pete? E o Johnny quis ir tomar banho? Fica quieto que eu tô fazendo story. Ah. Até parece que manda em casa. Por que choras, Brad? Ah, tá ligado, meu parceiro? Pai do céu. Nosso barbeiro é assim, irmão, você liga pra ele e fala aí, paizão. Tô na nova mansão, brota. Bora fazer um card. Bora fazer um card. Fizeram o cara me dê a pela assim. Mas eu te socorri. Não chora. Meu Deus do céu. Deixa eu mostrar pra vocês, meu nenenzinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Ah, amor, vá pra lá, Té. Ah, eles não tão aí não, eles fizeram tomar banho. Ah, os cachorros? Que que era eu? Fala, galera. Rômulo PQD. Nem comprei a casa, nem aluguei a casa. O Rômulo já tá fazendo o vídeo, vindo posar aqui. Que da hora, hein, mano. Galera, bom dia, reforminha, feriadão. Tô com o Gabriel, com o Dani aqui, ó. Os mágicos do vidro. Tchum, 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 tá ligado? Galera, eu vou estar deixando o Instagram deles aqui, porque assim, os caras também apareciam de surpresa pra mim, né, amor? Também eles queriam limpar os vidros, é. Indicação boa. O que acontece? Muita gente, às vezes, acaba não fazendo. E vou falar pra vocês, dá um trabalhão você limpar o vidro. Então, quando você for limpar o vidro da sua casa, que não é igual no nosso caso, que tem muito vidro, chama os mágicos dos vidros, ó. Olha lá, Oscar, ó. Olha que legal. Você tá achando que você só vê no TikTok, aquele negócio do moleque do vidro, ó? Você pode contratar isso pra você fazer o TikTok também, né? Se quiser. Olha lá, ó. Olha ele limpeu. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Ah, que show, mano. Legal, hein? Legal demais. Rapaz, essa mão desse moleque deve ser boa, viu? Galera, segue eles lá. Gabrielzão, obrigado, Dani, tamo junto. E é nóis. Aí, rapaziadinha, já era. Adeus. Galera da Monaco tá aqui, ó, fazendo a nossa mudança. Monaco Transportes, rapaziadinha aí, ó. Pegou tudo, nego? Fechou? Aí, ó, caminhão cheio de mudança, fechando as portas pra gente ir pra nossa nova casa, que já saiu. Quem quiser assistir, vai lá assistir. Eita, moleque. Só vai faltar levar os carros e as motos ali, ó. Mas aqui dentro, meu parceiro. Olha aí, ó. Casa vazia. Quem quiser, né, mano? Alugar essa casa. Quiser morar na antiga casa que eu morei, mano. Pode morar, que a casa é espetacular. Mano. Que casa massa, velho. De verdade, meu. Meu quarto aqui, ó. Não tem mais nada. Vai deixar saudade. Que casa maravilhosa, molecada. É isso. Vambora. Vamos viver. Ó, aqui em casa tá todo mundo em clima de copa, ó, Johnny. Ó, Johnny. Cadê o Johnny? Mostra a sua gravata, Johnny. Ah, moleque. Clima de copa. Tomaram banho. Ficaram limpinho. Tá ligado? Se for na terra. Tá ligado. Mas recebi a benção, né? Tá ligado, né, meu parceiro? Tá ligado? Cabezinha, o que você achou do meu cabelo? Achei, nossa, que filtro bom. Nossa. O que você achou? Caralho. Parece um pouco mais branco o cabelo. Nossa, gente. Ela tá bonita. Gostei. Eu gosto desse cor do seu cabelo. E ó, a camiseta que eu ganhei. A dele também ganhou uma camiseta ontem da esquina. A dele é parecida. Então, hoje já começou o dia bem, rapaziada. Eu vou agora treinar meu boxezinho logo cedo. Sempre gosto. Logo cedo não, né? Já tá tarde, rapaziada. Já peguei aqui minhas luvinhas. Marcha que marcha. Mesmo com o tempinho meio feio, mano. Bora. Ontem eu peguei um baita peixão aqui no lago, rapaziada. E a molecada já veio cedinho aqui, ó. Pra poder pegar um peixe. Como que tá aí, boquê? Pegou alguma coisa até agora? Nada, nada. Mas elas tão por aqui? Ali, ali. Mas deixa eu virar vocês. Ah, não vai pra pegar. Ah, lá, lá, lá. Isso, deixa eu colocar a lente, ó. Polarizado. Polarizado. Ó, rapaziada, vou tentar colocar. Vamos ver se... Ah, não consigo. Não consigo, não consigo. Aí foi. Ah, não dá, boca. Mas, galera, tá cheio de peixe aqui, molecada. Cheio, cheio, cheio de peixe. Juro pra vocês. Ó, eu estou pensando muito. Ou em ter um aquário, ou comprar uma... Ter uma jiboiazinha dessa de estimação. Porque, mano, é um bicho que não dá trabalho. Só quando foge, né? Quando foge, eles vão dar uns trabaí. Mas, mano, ela fica no pescocinho. Ela é geladinha. Tipo um ar-condicionado, tá ligado? Que hoje tá pegando fogo. E eu tô com um ar-condicionado no meu pescoço. Tá geladinha, mano. Que maravilha. Isso é louco. Olha isso aqui, galera. Nada. Olha a situação. Nada, mano. Tava um maior salzão. Ah. Bom dia, galera. Bora fazer um café. Fiz café ontem, gente. Não deu. Tentei de lavar o trequinho. Então, bora lá. Ai. Olha, gente. Eu falo pra vocês. Eu saio sem... Sem comer nada. Mas, se tomar um café, vai. Se o meu dia não anda. Então, bora fazer um cafezinho. Começar o dia. Já tomei banho. Já fiz tudo. Só tomar um café. Colar os dentes, ó. Partiu. E, gente. Uma coisa que eu agradeço muito é que, por exemplo, na minha profissão, eu não preciso usar maquiagem, família. Graças a Deus. Meu filho, se eu trabalhasse numa boticária da vida, que lá as meninas sempre estão impecáveis. Cara, eu não ia conseguir. O que é a minha cara de derrota? Eu já acordei. Né? Se eu vou passar meu protetor solar, meu hidratante, mais nada, gente. Se eu passar maquiagem, dá meio dia. Minha cara tá toda suada. Porque trabalhando com aqueles meninos, eles correm o dia inteiro. Então, graças a Deus, eu não preciso usar maquiagem, meu filho. Porque, senão, eu ia perder mais meia hora todo dia. E não rola, né? Então, bora lá. Olha o meu potinho, gente. Ih, gente, começando aqui, eu tô há um tempo sem usar maquiagem. Eu uso mais quando me dá vontade, né? E tal. Mas uma coisa que eu senti muita diferença é que, parando de usar maquiagem, meu rosto melhorou muito. É isso que é meu rosto. Tipo, as manchas, espinhas, foi pro zero. Aí, quando eu volto a usar maquiagem, volta tudo a espinha. E mesmo lavando o pincel, cuidando certinho, sabe? Não sei se é minha pele, mas quando eu não uso, minha pele, ó, fica muito melhor. Então, por isso que eu também não tô usando. Tô dando uma parada. Porque eu acho mais bonita a minha pele tá assim do que tá todo dia de maquiagem. Minha pele é um cagaço, né? Então, é isso. Geralmente, eu uso mais base com cor. Que aí, pelo menos, eu passo um blushzinho e tá top. Mas isso é bom. Às vezes, é bom vocês testarem também, né? Se tiver como. Sabe o que é o melhor, família? Olha o pão que eu tenho na minha casa. Metade um pão. Aí, eu fui esquetar no micro-ondas. De uma pedra. Mas, é o que tá tendo pra hoje. Virou torrada. Fih, eu não tive nem... Gente, ontem eu cheguei meia-noite em casa. Porque eu tava gravando caçador. Então... Não tô tendo tempo, Fih, não. Gente, eu preciso de um braço direito urgente. Urgem, sabe? Alguém que me ajude a gravar. Que me ajude a fazer uns treinos. Mas, eu não paro, velho. Eu acho que eu não ia conseguir ter um braço direito. Né? Eu, tipo, não consigo... Não consigo com alguém atrás de mim, tá ligado? É um bagulho meu. Eu me sinto pressionada. Então, eu preciso, mas não preciso. Vou passar a manteiga. Por quê? Olha isso, que chique, família. Não tenho pão, mas eu tenho o bagulho que põe manteiga. E olha, na minha camiquinha. Dos caçadores.